Uma falha no projeto original do shopping da cidade vinha criando problemas para usuários e permissionários do maior centro de produtos populares de Teresina Sem estacionamento próprio, o consumidor era multado ou batia a boca com os agentes de trânsito Mas esse problema agora está com os dias contados O shopping da cidade vai contar com estacionamento rotativo Este é o projeto, uma iniciativa do Sindicato dos Microempreendedores e também da Associação de Microempreendedores São 62 vagas que vão ser dispostas aqui nesta avenida ao lado do shopping da cidade São vagas que vão ser destinadas exclusivamente aos frequentadores à clientela do shopping, é isso? A gente vem batalhando já há algum tempo A gente conseguiu nessas vagas aqui, 62 vagas A gente com certeza queremos ampliar mais nessas vagas Mas hoje nós temos aqui cadeirantes, idosos vagas destinadas para carga e descarga O resultado prático é que a grande parte da clientela que buscava um local para estacionar o seu carro vai deixar de ser multada como antes o que prejudicava muito o comércio aqui no shopping da cidade Nesta primeira fase, a fiscalização vai ser educativa Ao todo são 62 vagas, mas já existiam 43 Ou seja, foram criados 19, sendo uma para idoso e outra para deficiente ao longo da colhe de Rodrigues pegando o shopping da cidade Música 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 Música